irmácus e aí A sensação que eu tenho é que aqui é uma perspectiva religiosa muito diferente daquilo que é a influência colonial. E o que normalmente se pensa que é a resistência a essa presença colonial, estamos perante uma nova forma de resistência, pelo menos com a ideia que conseguimos ter. Eu acho que é um filme que fala também sobre o lado colonial, uma forma mais abrangente e que para mim começou-me a interessar, a seguir a este filme, começou-me a interessar muito as questões da exploração da natureza, a exploração dos recursos e o colonialismo. Então eu passei a começar a ficar obcecado por essa área de estudo, se assim se pode dizer. E a seguir até este filme já escrevi outro de ficção, que vou agora filmar, para o ano que vem, já se tem financiado, que é completamente inspirado neste novo caminho que eu tomei com este documentário, assim como nos meus filmes anteriores, tanto a Costa dos Memórios, como o Ivan Cain, partem todos os documentários, porque os meus documentários acabo por ter oportunidade de procurar muitas coisas, de estar em muitos sítios, de fazer pesquisas em arquivos. Faço sempre tudo com muito poucos meios, como vocês viram, a pessoa que faz as fotografias, a pessoa que faz o Sousa, ando por todo lado com os microfones pendurados e isso permite-me ter mais tempo nos locais e ter uma espécie de uma outra vida, que não é a vida de quando se faz ficção, de não ter nenhum outro espaço de criação. E quando eu percebi a potencialidade, no princípio, quando comecei a estudar sobre o Cacau, e o que é que eu poderia fazer com o Cacau, pensei logo que ele poderia ser um filme fragmentado e isso tudo. E não querendo entrevistas e gostando muito dessas histórias, da ideia dos contos, pensei em fazer, então, ter estes vários contos e comecei também a interessar-me muito mais por um colonialismo que é muito mais transversal, sempre foi, mas dentro do meu interesse foi mais esta ganância dos impérios, da troca entre os impérios, todo este lado muito mais global e como o colonialismo, como todo o lado colonial está tão ligado à questão da exploração da mão de obra e à questão da exploração dos recursos, não é? E acho que isso é uma vertente que agora, para mim, é muitíssimo importante e estou a ligar-me muito a isso, porque estou-me a afastar, digamos, cada vez mais dessas visões mais antropocêntricas, não sei se é por causa da idade, já não me interessam muitas coisas. Interessam-me outros mundos e este filme, acho que parte um bocadinho disso, pelo menos o approach do filme, em relação à temática, parte muito disso que eu sinto. Nas histórias que procura retratar nos filmes que faz, há sempre a sensação que há um papel de herói, dos pequenos heróis, dos pequenos heróis que tentam fazer com que a sua história seja notória. No entanto, muitas vezes sente-se que há um lado solitário também desses heróis. E aqui, talvez, aquela produtora, a Luísa de Escolate, numa tentativa de transformar, e contraria um pouco a esmonia da grande indústria. Até que ponto é que há uma intenção consciente de fazer viver estes pequenos heróis, ou esses pequenos heróis solitários, e isso é relevante, quer nos filmes que são ou quer, também nos documentários. Sim, acho que sempre me interessei muito por essas, quase todos os filmes que eu tenho, me interessa-me sempre por essa questão das histórias mais pessoais e das histórias que, no fundo, são apagadas da história. Nem nada destas histórias aparecem na história do poder, não é? E acho que também, eu sempre me interessei por essas, por dar valor e por dar destaque, porque são as coisas que me interessam, são essas pequenas histórias que depois, no fundo, o mecanismo da história que nos amassa um bocado a todos, não é? Aí onde nós somos levados e transportados, no fundo, esse mecanismo é constituído por estas pequenas peças, mas, no fundo, a história depois é só contada de uma forma muito escrutinada para formar uma ideia, uma imagem dessa história. Eu me interessa-me ir a esse mecanismo e tirar as pequenas peças e falar delas. E até ao final deste filme eu nunca percebi muito bem como é que se havia de chamar e depois descobri que Understory, que é inglês, e depois eu tinha ido a ver alface lá nos estúdios de som e fui visitar umas estufas de plantas. E estava lá uma coisa que dizia que podia se espreitar para baixo das outras árvores e dizia Understory. Eu achei Understory bonito. Depois li que Understory significava, no fundo, suposto. E depois gostei muito desse nome porque exatamente o filme, no final, e sem eu ter feito isso propositadamente, o filme acabava por ser todo sobre essas histórias mais friterrâneas, sobre as coisas que estão na sombra, sobre as coisas que não se veem. E achei que o nome, que esse título acabava por expressar muito bem aquilo que ele queria fazer. Não tem relação para portugueses, portanto, a escolha de obter em inglês é como pela palestra do seu original. É isso que anda históricas mesmo diz este anda históricas, e o sub-bosco não tem mesmo significado. E portanto deixei em inglês. Mas acho muito importante que a partir de uma certa altura, também acho que eu sempre fui um bocadinho assim, mas agora eu nunca achei que os filmes deviam mudar muito bem cedo, nem tenho nenhum apreço do género mais militante. Mas a verdade é que este tema e os temas relacionados sobretudo com este lado mais da relação do homem com o mundo natural, para mim tem cada vez mais importância com os animais. Nesse aspecto eu sou completamente chamante. Mas em relação a essa, a relação do homem com o mundo natural, acho que é uma coisa que nós temos que começar a falar, tem que começar a aparecer várias formas de abordar este assunto, e eu não sendo militante achei na realidade que este seria um assunto que merecia se olhar mais contemporâneo, quer dizer, de olharmos sempre para as partes escuras e para as partes escuras da nossa história, no sentido do mundo histórico. E foi por isso que também o filme tem um ar um bocadinho triste, eu sei que no início acho que muita gente diz ah, não percebo porque é que o filme é tão triste, ou não percebo porque é que no início não se percebe bem do que é que eu estou a falar, de como é tão triste. Mas eu acho que é uma história, de certa forma, sempre um pouco triste. O fato de ser uma recorrência nos seus documentários, de ter a sua voz, fala um pouco disso, porque é uma coisa que acontece, tem acontecido com uma frequência. Eu não tenho assim nenhuma explicação, mas lembro-me sempre que uma vez fui ver, eu tive a sorte de viver uns tempos na Suécia, e uma vez fui ver um workshop com o Imar Bergman, e ele dizia, ah, isto era para uns alunos de uma escola, é a pessoa. Eu dizia, mas porque é que vocês complicam tanto os alunos documentários? Senão se percebe disto, senão... Escutam demorar não sei quanto tempo, digam, digam, porque não compliquem. E, de certa forma, eu, às vezes, não tenho nenhum preconceito em relação a isso, e neste caso, a voz não é usada da mesma maneira que nos outros documentários, porque é usado um pouco como suporte nos outros, é usado realmente nessa ideia mais de Imar Bergman, que era, se não percas muito tempo, diz qualquer coisa que não seja muito feio, e isto avança, não é? Mas neste caso é usado como um suporte muito mais, porque as histórias todas, eu já as escrevi, a pensar que poderia não ser eu a dizer, isso é verdade. A importância do funino no seu cinema, fala-se muito disso, o campo. Dizem um pouco sobre... Eu acho que esse assunto é sempre, eu acho que muitas das pessoas que estão compreendem essa... que essa questão, às vezes, não é muito fácil de responder, ou de uma pessoa se colocar porque numa determinada posição, mais crítica, mas... em relação a essa questão do género. Porque eu sou uma mulher, falo de um ponto de vista que... em relação aos anos 60, não é? Passou coisas, com certeza, de muitas pessoas aqui. Mas é que teve uma vivência muito diferente dos meus homens, ou das outras pessoas mais velhas. E sempre, para mim, talvez seja uma coisa geracional, eu vivi realmente uns tempos não tendo um background, uma família relativamente normal, não é? Muito sensibilizada nesse aspecto. Mas eu lembro-me de ver coisas terríveis, até em África e tudo isso. E até perguntaram ao meu pai, que é uma pessoa muito amorosa, uma vez estava-lhe a perguntar... Não havia umas coisas que nós víamos lá em casa de não sei quem, onde havia... O senhor não sei quantos, ou não sei quantos, não batia na mulher. E o meu pai disse, batiam todos! Portanto, era uma coisa que era... Isto não é muito distante, estamos a falar dos anos 60, não é? E eu acho que sempre, no fundo, eu acho que o olhar que às vezes aparece nos meus filmes em relação às mulheres, é o olhar que aparece em relação, como tu estavas a dizer, às figuras que ficam por baixo, que têm dificuldade e que, no fundo, aparecer na história e mesmo a ter a palavra e mesmo também a serem vítimas de uma exploração. Estava no outro dia a falar sobre isso, não é? Que mesmo na luta anticolonial, não é? Algumas pessoas, se calhar, viram o livro a pequeno, as questões da libertação da mulher ou da igualdade de género completamente ignoradas. Não é? Os guerrilheiros que lutavam pela independência anticolonial exploravam as mulheres e não tinham o livro, por respeito, pelas mulheres. Portanto, é uma espécie de uma luta que eu vejo como paralela a todo esse interesse que eu tenho pelo absurdo da sociedade colonial, pela opressão, pela exploração, por tudo isso que são coisas que estão muito presentes. Eu não vi coisas muito malas, mas vi muita coisa. E eu acho que vejo um pouco, às vezes, as mulheres aparecem com esse tom no meu filme, mas não tenho a certeza que seja uma coisa só de género, acho que tem a ver com esse tamanho. E só por uma curiosidade, eu agora escrevi só para experimentar. Não, estou a brincar, mas porque no próximo filme de ficção eu só tenho uma personagem feminina. E eu acho que, de qualquer maneira, mesmo quando eu vejo o guião que eu escrevi, acho que essa ideia das mulheres está lá também. Também basta. No mundo dos homens, sim. Eu não tenho qualquer experiência com a África e não posso estar. É tudo por conhecimento adquirido. Mas a sensação que eu tenho e a minha curiosidade é eu não pensei que, no caso do Samara Machel, que ele dava um papel à mulher na Revolução. Eu acho que a mulher emancipada, a única coisa que tinha direito era a fumar cigarros. É isso, estou certa. Fumar cigarros. Fumar cigarros. Quando vêem aquelas imagens de Sambique, quando elas cantam, é só uma mulher emancipada. Então, fumar cigarros, mas na realidade, em Sambique as mulheres continuam a fazer todo o trabalho e os homens constraem a casa e vendem. É uma vida continuosa. Sim, cada vez mais. Mas eu às vezes acho que a ideia de falar da África é um bocadinho... Eu só conheço aqueles territórios. Eu conheço Angola muito mal. Eu conheço Moçambique, que é um país muito especial. Eu conheço bem a África do Sul. Eu conheço aquela zona na África Austral, que é também uma África muito diferente. E depois São Tomé e Príncipe, que para mim foi talvez o maior choque emocional que eu tive. São Tomé e Príncipe, pura e simplesmente... Eu conheço outros países de passagem. Eu conheço Senegal, conheço a área equatorial, que também é bastante sinistra. Os países francófones de todo o Sul. Eu conheço muitos locais em África, mas não posso dizer que os conheço. Passar é ser humano. São Tomé e São Tomé já lá fui várias vezes e fiquei bastante tempo. Vários meses. E é um dos sítios mais aflitivos que existem. Todas aquelas pessoas que continuam a viver nestas antigas roças de cacau. Formam comunidades que nem sequer se consideram São Tomenses. São comunidades onde estão os cabineanos, onde estão os angolanos e alguns moçambricanos. E essas pessoas, hoje, continuam-se, como nós vamos às roças, que funcionam como núcleos muito fechados. Não estão de todo ligados às zonas urbanas, que são pequenas. A cidade de São Tomé e a Neves, que é uma outra cidade mais a Sul. As pessoas que estão, por exemplo, no Morro e que veem a cidade de Neves, cá em baixo, vê-se perfeitamente, é como se fosse um mirador. As crianças demoram quatro horas a lá chegar e vão quatro horas a ver para a escola e voltam quatro horas para cima. E, portanto, elas só têm aulas. As que têm aulas de manhã saem às três da manhã e voltam às cinco. É uma loucura. E, portanto, é um país onde todas estas pessoas acabam, as que estão nas roças, acabam ali presas, tal e qual, como se nada se estivesse passando desde o tempo colonial, mas, sobretudo, desde o tempo da escravatura e da exploração mundial. E é muito, muitíssimo afetivo. E isso continua de todos os países onde eu já estive. Talvez seja um país mais angustiante. E, portanto, a África, para mim, é toda ela muito diferente e tem contornos diferentes. E são territórios que, em geral, todos eles tiveram em comum essa questão da exploração e da violência. Mas são diferentes, não é? Será que isto não será um pouco comum como a disputa de um valor tão... que, no fundo, é tão injustamente pago aos produtores, mas que, depois, estão mandando... Ou seja, é quase como o ouro, é quase como o... Cacau é uma commodity, eu não sei como é que se dizem... Agora, se esquecem completamente a palavra em português, não é? Mas tudo. Como é que é? Matéria e português. Toda a exploração que a português tem é sempre nesta questão. E o cacau é mesmo uma commodity, como outras quaisquer, tem um valor de mercado. E São Tomé foi um grande produtor de cacau, mas... Ao início do século XX, portanto, entre 1800 e muitos, portanto, e 86 e 90, e o início do século, os terrenos estavam todos exportados pela produção massiva e pela produção pela monocultura. E já nesta altura, se sabia muito bem que não se conseguia produzir em quantidade e em qualidade, e depois que os terrenos ficavam escutadíssimos, não é? Portanto, a grande glória do cacau é mesmo em São Tomé é muito pequenino. É um espaço de tempo muito, muito pequeno. E depois, eu tento explicar no final, ou dizer, ou enunciar de certa forma, mas provavelmente não é muito claro. Claro que aqui neste filme há sempre um lado... Funciona como um conflito que está sempre lá, não é? Por exemplo, o chocolate, nós sabemos que o chocolate é um produto, depois... O cacau, depois de fermentar, depois de todo o processo tecnológico que tem, transformam isso num produto muito bonito, muito lindo, muito luxo. E que nós sabemos que toda essa cadeia que está por trás do cacau, também com outros produtos, é terrível na exploração. Mas eu no final tento explicar que realmente foi logo aí em 1907 ou 1910 que a Cadbury, que era essa maior fábrica, havia outros também muito importantes plantelhos ingleses. Mas eles descobrem uma coisa fantástica que ainda hoje é, no fundo, o sistema todo de exploração de muitas plantas, mas sobretudo o cacau. Eu tento explicar isso, mas se calhar não é muito claro que havia grandes plantações, e as grandes plantações forneciam o cacau para as empresas. Mas, como havia essa questão da mão de obra, e a mão de obra não era uma mão de obra limpa, era uma mão de obra que estava sempre ligada às possibilidades de ser mão de obra escrava. O Cadbury, realmente, quando passou e foi para a Golden Coast, que agora é a costa do Mesquinha ao lado, que é dos grandes produtores de cacau, ele quando chegou ali assim percebeu perfeitamente que já havia pequenas plantações de cacau, que eram as pessoas que as geriam, pequenos proprietários, e pronto, e ali isto teve a solução, que é que cada pessoa, tal e qual como em São Tomé hoje, que depois da independência as coisas, as grandes plantações foram divididas em pequenas parcelas, não maior que este palco, mas o cacau é realmente valioso, as pessoas apanham os seus frutos, por exemplo, à sexta-feira, e como eles ganham cinco euros, claro, para a semana toda. E pronto, já não é preciso mão de obra, não há escravo, não há nada, não há patrones, são todos empresários em nome individual, não sei se pode dizer, e acabam por perpetuar um sistema de exploração brutal com um sistema capitalista regulado, normal. Esse é o que o Cadbury viu em 1907, é um sistema que hoje está implantado em todo o mundo na exploração. Mas este produto, desta última exploração que vimos, do Cláudio Coral? Sim, ele destina-se a quem? O Cláudio Coral é um grande estrela, ele aqui não aparece como uma grande estrela, porque eu não quis colocar um grande estrela, mas digamos que ele é talvez o esclateiro mais famoso que existe. Há o esclate produzido em grande quantidade, pelas empresas como a Cadbury já não existe, existe uma grande empresa que é a Mondelez, as grandes empresas alimentícias são hoje, mas ninguém se calhar sabe que a empresa mais valiosa dos Estados Unidos é uma empresa que trabalha com commodities de todo o género, não é só com cacão, mas é tudo o que tem a ver com a identícia, que é a Calgit, e é a empresa privada com o maior, se vocês forem à internet, veem que é uma empresa privada, porque as pessoas não sabem, em geral, não têm a noção que estas empresas transformam os alimentos, sejam tão poderosas, quer dizer, agora já não há mais essa consciência de casa da carne, mas há duas coisas, há esse chocolate produzido por essas super empresas, e depois há uma coisa, a qual a Luísa e o Cláudio Coral pertencem, que se chama Binho Tubar, que é, eles compram os binhos, que são os cacau, ou aquelas farinhas de cacau, e fazem barras. E o Cláudio Coral é, talvez, assim, o mais, o Indiana Jones do cacau, ele faz bastante, é considerado o melhor cacau do mundo, já há vários anos, e ele, portanto, tem, compra o seu cacau e tem algumas árvores, algum terreno, e transforma, depois, o cacau num chocolate, que se chama Cláudio Coral, e que é fantástico, podem, como eu estou a dizer, publicidade, mas só para experimentar, porque é uma coisa que não parece nada que há alguma vida alguém comer, assim, são umas coisas, assim, muito. E o Cláudio é também um agricultor, é uma pessoa que, totalmente, falo muito bem, nas questões ecológicas, aquela casa que vocês viram, ao dar de nada, é onde ele vive. Não tem janelas, não tem portas, e é uma pessoa, propriamente, pobre. Mas vive assim porque quer, e não quer mais nada. Portanto, é um prazer encontrar pessoas com ele. Sim, exatamente. Acho que temos que ir, que está aqui. Sim. É a pessoa que concluímos agora. Sim, sim. Claro. Vamos concluir. Pronto. Eu acho. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.